Se você pensa em estruturar uma operação de franquias, ou mesmo se você está na dúvida, franquia é pra mim, não é? A Franchise Universe pode ajudar você a não só tomar a decisão, como a planejar como é que você vai seguir neste caminho, de maneira a ter o melhor resultado possível. Então, quem tem hoje o desafio de modelar uma franquia, como é que eu construo uma franquia vencedora, quais são os fatores críticos de sucesso, com certeza esse curso vai atender. Está me dando muitos inputs para melhorar meu negócio como negócio, realmente, e para formatar minha expansão, saber como eu vou vender minha franquia, para quem, e também melhorar as unidades que eu já tenho. São mais de 11 etapas que nós passamos dentro do curso. Desde avaliação de se um negócio é franqueável ou não é franqueável, como é que se planeja uma operação de franquia, qual é a estrutura que você tem que ter nessa operação, como é que você cria manuais e outras ferramentas de transmissão de conhecimento, como é que você estrutura um programa de capacitação para seus franqueados e as equipes deles, como é que você estrutura a equipe que vai dar consultoria de campo, que vai acompanhar esses franqueados no dia a dia, ajudando que eles tirem do negócio o melhor resultado possível, tanto para eles como para a empresa franqueadora. Para mim é uma experiência não só para o profissional, mas para a minha vida pessoal. Nos mostraram a arte do negócio sem precisar passar quase nenhum slide. Até superou as expectativas que eu tinha com relação ao curso. O maior benefício que a Franchise University traz para os alunos é ter o conhecimento consolidado. Em uma semana, são cinco dias de aula, você tem todo o conhecimento necessário para se estruturar e gerir uma operação de franquia. E você tem a possibilidade de trocar ideias com os próprios instrutores e com os próprios alunos que estão junto com você na sala de aula, muitos dos quais são extremamente experientes. Tem uma troca importante de experiência no grupo nessa semana e isso completa ainda mais o trabalho. Pegar esse conhecimento de pessoas gabaritadas, com muita experiência, está sendo legal para eu justamente fazer uma radiografia da companhia e ver onde a gente pode aplicar isso. Você sai com instrumentos como um checklist para você fazer uma validação do seu franqueado no campo. Tudo isso você sai com uma visão atualizada. Os cases, de uma maneira geral, são os que mais envolvem as pessoas. Isso até é o feedback que nós fizemos. Nós temos como ex-alunos aqui o Alberto Saraiva, fundador e presidente do Habibs. Nós temos o Ricardo Bomeni, que é o presidente do Bobs. Nós temos vários diretores da Localiza, inclusive o ex-vice-presidente Aristides Newton, que é uma figura bastante conhecida nesse mercado. Nós temos o Eloide Oliveira, que é o fundador e presidente da FlyTour, que é a maior rede de franquias de agências de viagem do Brasil. Se você busca crescimento, quer na sua vida profissional, quer na sua vida empresarial, venha para a Franchise University, que aqui você vai encontrar a resposta. Se tem gente se preparando muito bem, é melhor que você também se prepare, porque senão você fica para trás. Mesmo que você esteja no caminho certo, se você ficar parado no meio da rua, você vai ser atropelado.